E para evitar problemas com a Receita, os declarantes do Imposto de Renda devem correr. Termina amanhã o prazo para prestar contas ao Leão. Em Nova Friburgo, mais de 8 mil pessoas já enviaram a documentação. A repórter Paula Winter tem outras informações. O prazo para declarar o Imposto de Renda está chegando ao fim. E para esclarecer o assunto, ao meu lado, o chefe da Receita Federal, Gilvan Verbicário Feijó. Gilvan, quantos contribuintes em Nova Friburgo já declararam o Imposto de Renda? Hoje a gente deve estar atingindo 24 mil pessoas que já fizeram a declaração. E qual a expectativa no total? Ainda vão entrar 6 a 7 mil declarações hoje e amanhã em Nova Friburgo. No país inteiro são esperadas 27,5 milhões de declarações e até ontem a gente já tinha 21 milhões apresentadas. E para quem ainda não declarou, como deve proceder? Bom, tem que se preocupar e não perder o prazo que termina às 23 horas e 59 minutos de amanhã, dia 30. Então, tem que buscar a documentação, fazer o preenchimento da declaração do programa que a Receita disponibiliza e transmitir para a Receita dentro do prazo. E o que pode acontecer com a pessoa se ela não declarar o Imposto até o prazo final? Bom, se ela estiver obrigada, ela já vai ficar sujeita a uma multa mínima de R$ 165,74. Além de ficar com a pendência fiscal junto à Receita Federal. Então, reforce, por favor, o prazo final da declaração. Bom, o prazo final é amanhã, dia 30 de abril, até às 23 horas e 59 minutos. Gilvan, muito obrigada pelas informações. Ana, e eu volto com você para o estúdio. Obrigada.